Uma mulher de 38 anos de idade foi encontrada morta e seu corpo abandonado atrás de uma igreja na noite da última sexta-feira no bairro da Munhava, cidade da Beira. O corpo da mulher que em vida respondia pelo nome de Luisa Januário foi encontrado semi-nu e sem roupas interiores, o que indica que antes de assassinada pode ter sido estuprada. Cláudia Rafael, amiga da vítima, em declarações ao jornal O País no domingo, conta que por volta das 20 horas da noite do crime, a vítima teria falado que estava prestes a morrer. Porém, não aceitou avançar detalhes, nem se dirigir ao posto policial, alegando que estava a evitar que a amiga tivesse o mesmo fim. A finada era divorciada e mãe de cinco filhos, dos quais três são menores de idade. Casos de violência sexual que terminam em morte tendem a aumentar. Dados recentes indicam que de 2017 a 2018 houve um incremento de 5%.